Vamos agora com Gabriela, porque viaturas da 40, 40ª Companhia Independente de Polícia Militar, foram encurraladas por criminosos, traficantes do Comando Vermelho. Vocês estão vendo aí o vídeo de ontem à noite das viaturas. Os policiais pediram CQ15, o que é isso? Pediram apoio aí de outras guarnições, porque os traficantes estavam armados com fuzis, encurralando a nossa polícia na Santa Cruz, naquele complexo do Nordeste de Amaralina. A gente vai agora ao vivo para lá, para o Nordeste de Amaralina, com Gabriela, que tem todas as informações. Gabriela, bom dia com você. Muito bom dia para você, Dani. Muito bom dia para você também, acompanhando a gente aqui no Alojuca, na TV Aratu. Isso mesmo, Dani. A noite de ontem foi a noite de terror aqui no Nordeste de Amaralina. Houve um tiroteio por volta das 8h30 da noite, entre o Vale das Pedrinhas e entre também o bairro da Santa Cruz. Essa localidade que a gente está. A gente está agora aqui em uma área segura, porque realmente, Dani, a pista está quente. Impossível dormir ouvindo tiroteio no próprio bairro. Esse tiroteio aconteceu, Dani, aqui e deixou três pessoas feridas. Entre elas, um policial. Um policial ferido, Dani. Isso mesmo, como você falou. Segundo informações preliminares desse caso, foi uma emboscada armada para os policiais da 40ª Companhia, que é responsável pelo policiamento aqui na área. E eles, ao chegarem para realizar rondas, foram surpreendidos a tiros por esses suspeitos. Então, iniciou-se essa troca de tiros que deixou um policial ferido por estilhaços e outras duas pessoas baleadas, Dani. Essas pessoas foram feridas, foram atingidas por balas perdidas durante essa troca de tiros. A gente está com imagens exclusivas do nosso drone, o drone do Alojuca aqui no ar, mostrando o bairro para você que está acompanhando a gente. Durante essa troca de tiros também, Dani, esse policial foi levado para a unidade de saúde. Nesse momento, não corre risco de vida. As outras pessoas atingidas também foram levadas para o Hospital Geral do Estado, o HG. Não corre risco também. E a noite foi, Dani, de terror aqui no bairro, com troca de tiro intensa, que assustou os moradores entre o Vale das Pedrinhas e entre Santa Cruz. Essa região faz parte aqui do complexo do Nordeste de Amaralina. Dani, a gente está com imagens exclusivas mostrando como está a área. Agora a gente está aqui na entrada do Vale das Pedrinhas. É uma área com mais movimentação, que dá acesso à Avenida ACM. Tem bastante comércio funcionando nesse horário de meio-dia. Muitas pessoas também indo trabalhar, indo cumprir os seus compromissos, indo estudar. Até o momento, essa localidade está correndo normalmente, está segura. Os policiais tiveram que pedir reforço durante esse tiroteio, durante essa emboscada que foi armada para eles, que deixou, inclusive, um policial ferido. E a gente está de olho aqui no policiamento dessa localidade. Dani, eu volto contigo. Obrigada, viu, Gabriela? Está ao vivo aí, mostrando toda a movimentação. A noite foi tensa para os moradores aí do Nordeste de Amaralina. Moradores de bem, que não entram em nada, que não dormiram. Todo mundo aí ficou assustado com esse tiroteio. Entre criminosos do CV, do Comando Vermelho, e a Polícia Militar. Imagina, os criminosos não estão respeitando nem a nossa polícia, porque eles estão armados com fuzis. Tiroteio pesado, então, nesta noite no Nordeste de Amaralina.